Palavras de salvação Somente o céu tem que dar Por isso meu coração Prezado amigo, prezada amiga, prezado internauta ligado na TV Aribiri Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado Eu sou o Diácono Francisco e estamos aqui para mais uma edição do programa Palavra de Salvação Onde todos os domingos nós refletimos sobre o Evangelho do dia E neste domingo refletiremos sobre a festa, a solenidade do batismo de Jesus E o texto que nós vamos ler está em Lucas, capítulo 3, versículos de 15 a 16 e versículos de 21 a 22 O povo estava esperando o Messias E todos perguntavam a si mesmo se João não seria o Messias Por isso, João declarou a todos Eu batizo vocês com água Mas vai chegar alguém mais forte do que eu E eu não sou digno, nem sequer, de desamarrar a correia e as sandálias dele Ele é quem batizará vocês com o Espírito Santo e com o fogo Todo o povo foi batizado Jesus, depois de batizado, estava rezando Então o céu se abriu E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba E do céu veio uma voz Tu és o meu Filho amado Em ti ponho toda a minha afeição Palavra da salvação Prezados irmãos e irmãs Esse trecho nos mostra o batismo de Jesus São Paulo, em uma de suas cartas, fala que Sendo Deus, Jesus tornou-se um de nós Esvaziou-se de sua condição divina E veio morar entre nós Jesus, sendo Deus, não precisava ser batizado Pois não tem pecado Deus não tem pecado Mas, mesmo assim Esse Deus Esse nosso Deus Entra na fila dos pecadores arrependidos Entra na fila dos soldados arrependidos Das prostitutas arrependidas Porque o batismo exige conversão Mudança de vida Entrou na fila dos soldados arrependidos Entrou na fila para ser batizado E João Batiza Jesus Então Jesus que se mistura Aos pecadores Convertidos Para mostrar Para mostrar o valor Do povo Para mostrar o valor Que tem o seu povo E para mostrar também E valorizar O trabalho Do missionário João Batista Que preparava o povo Para receber o batismo Hoje também Nossas equipes Preparam o povo Para receber o batismo E nós temos que saber valorizar O batismo É o sacramento Da iniciação cristã É o primeiro sacramento Pelo batismo Nós mergulhamos em Cristo E ressurgimos Uma nova criatura Uma criatura Que não se Cala Uma criatura Que não se conforma Diante das injustiças Uma criatura Chamada Para transformar Este mundo Uma criatura Que se reveste Do Cristo Para servir Ao irmão Que nós Todos possamos Valorizar O nosso batismo Assim seja Amém Renascidos Nas águas Do batismo Fazemos Hoje De Cristo A memória Escutem Todos A voz Do amado Filho Amém